Fala pessoal, bom dia! Chegando aqui agora no Bondinho, depois de uma folga, nem gravei porque já não fiz muita coisa na folga, né? E hoje vai ter aí a festa da empresa, que vai ser lá na Barra da Tijuca, e eu vou mostrar tudinho como que vai ser. Bom, a gente não toma. 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 Então, gente, muito obrigada por 2019. Vamos juntos para 2020. E agora o Fernando ficou com a melhor parte, né? Tem que entregar o fone para o fone. Vamos lá, primeiro prêmio, televisor 50 polegadas. Vamos lá, Leandro. Quem é o ganhador? Quem é o ganhador? Quem é o ganhador? Você tem o seu nome? Leandro Rodrigues. E o ganhador da semana da MCI é... Soraya! Quem é o ganhador? O ganhador é... Jaqueline! O ganhador! O ganhador! E o ganhador é... E o ganhador é... O ganhador é... Tchau, tchau 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 Tchau